E vamos de atualizações a nossa obra Deixa ela conquistar as coisinhas dela Domingou meu povo No vídeo de hoje A Dinda vai atualizar vocês Muita coisa mudou por aqui E também vamos tirar as nossas coisas lá do quarto Botar lá pra varanda Pra deixar o quarto vazio Pro pessoal trabalhar essa semana E vamos pra mais um vídeo Da camponesa Vem comigo Mas antes, se você é novo por aqui Seja muito bem-vindo Se inscreva aí no canal Curte, comenta e compartilha Pra ajudar Segue a gente aí nas plataformas todas Pra ficar por dentro de tudo Como vocês podem ver, meus amores Já colocou o revestimento aqui na parede da cozinha Nossa cozinha americana Filma ali, filho Botamos essa linda cerâmica Portuguesa Portuguesa Muito fina e muito francesa O que vocês acharam, minha gente? Essa cerâmica é linda É rosca, é chique Lembra aqueles azulejos antigos, né? Das antiguidades E mostrar pra vocês também Que estamos colocando A cerâmica no chão Estamos botando Essa cerâmica retificada Coisa linda Aí, minha gente Tá indo Tá caminhando Estamos muito felizes Só quem Já morou Ou mora No meio da obra Sabe como que é difícil, né, gente? Conviver no meio da bagunça Da poeira Com o povo trabalhando Com a gente ali no meio Mas tá dando certo, gente Graças a Deus É o sagrado Tá ficando a coisa mais linda Mais do que pra mostrar Ah, envernizamos a nossa porta também, ó A nossa porta de madeira Angelim Muito francesa Passamos o verniz mogno Pra ficar com essa cor assim Mais escura Que eu acho muito contemporânea Entendeu? Filma ali, filho Pra eles terem uma visão De como tá ficando Uma visão completa Falta terminar alguns detalhes O que vocês acharam A cerâmica do chão É Na co-creme Comprei creme pra combinar Com a cerâmica portuguesa Eles vão terminando de botar o rodapé E esses dias eles vão Começar a botar lá no quarto Entendeu, gente? Por isso que a gente vai fazer Essa arrumação hoje Vamos tirar as coisas de lado Geladeira Mesa Tudo Botar aqui pra varanda Pra deixar o espaço ali Livre pra eles trabalhar Vamos com a gente Nessa missão? Vem comigo Deixa o joinha, meu povo Inscreva-se Toil E ficou assim a nossa arrumação Vai ficar desse jeito Até a gente terminar de Organizar as coisas lá dentro, né? E quem mora na obra é assim mesmo Arrasta as coisas pra um lado, arrasta pro outro Pra tá fazendo as coisas Mas no final dá tudo certo, né meu povo? E é isso aí Vou mostrar pra vocês aqui Ó o quarto Vazio Pro pessoal trabalhar E essa é a visão do nosso quarto Imagina meus amores Todo dia acordar de manhã Apreciar essa Natureza maravilhosa Depois que essas árvores crescer Aqui vai ficar ainda Mais bonito, vai virar a florestinha Do axé E meu povo Não vejo a hora, gente Dei acabar logo a obra aqui de casa pra me pegar Aqui fora, ó A gente vai aterrar o terreno A gente vai botar grama Aí tem os quartinhos de santo pra fazer Eu acho que eu vou botar o telhadinho Igual esse daqui, ó Pra combinar Né? Vai ficar a coisa mais linda E tem o nosso quiosque pra fazer também ali no meio Ó, perto daquela mesa ali Depois eu vou fazer um quiosque redondo Com essa estrelha aqui também Colonial Pra ficar assim Bem com carinha de chácara, né? E aí no quiosque eu vou botar uma pia Pra lavar louça Vou botar um fogão a lenha Uma mesa Uma rede Vou botar rede aqui na nossa varanda também Rede é tudo de bom, né, meu povo? Pra descansar depois do almoço E lá na frente Ó, lá onde que tá aqueles entulhos ali da obra A gente ainda vai fazer um lago ornamental Pra gente banhar, né? Eu moro na rua da lagoa Mas eu quero um lago ornamental No jardim da minha casa, gente Eu sou da Ossum Eu amo cachoeira E se ela não tem uma cachoeira Ela faz a cachoeira dela Vai ter cascata e tudo, meu povo Olha, vai ser enredo Esse lago ornamental E vocês aguardam E vai ficar tudo lindo Meu povo já tá ficando E é só gratidão a Deus É o sagrado A todos vocês também, né? Vocês fazem parte desse sonho Dessa vitória E estamos muito felizes Aqui na Casa Nova, minha gente Isso aqui foi uma vitória muito grande De Deus e do sagrado na nossa vida Gente, passei aqui no restaurante Pra comprar comida Não deu tempo de fazer almoço Nessa correria toda E também vou levar um franguinho assado Pra gente jantar mais tarde Mostrar a vocês Olha, meu povo Quem gosta, comenta aí Aí, mole Já peguei aqui minhas comidinhas Tô levando uma geladinha também E hoje o babado aqui tá bom, hein? Tá tendo música ao vivo E tá fazendo um dia lindo de sol, meus amores Olha esse céu azul É beleza pros nossos olhos Como que tá o tempo aí na cidade de vocês? Gente, aqui tem tudo perto Padaria tem duas Tem esse restaurante Condução Loja de construção Farmácia E o melhor de tudo A Lagoa Que é aqui na minha rua, gente Esse lugar aqui que a Dinda tá morando É muito bom, meu povo Calmo Sossegado Dá uma benção Tem a paz que eu pedi a Deus É o sagrado Tô muito feliz Trouxe uma geladinha pra gente, filho Pra abrir os caminhos Bota o refri na geladeira Pega o garfo aí pra gente almoçar E, meu povo Vou mostrar pra vocês aqui O filtro que a gente ganhou A seguidora A chefe é pelo carinho Giovana Olha que lindo, gente É de água gelada isso Depois a gente vai pendurar ele aqui na parede, né? E mostrar pra vocês também O nosso notebook Que a gente comprou Pra editar os vídeos Coisa linda, gente A gente nunca teve, né, filho? Hã? Aham Tava muito feliz, meu povo Com esse presentão Era um sonho ter um notebook desse É, agora os vídeos vão ficar bons Vai, agora vai dar pra botar música Editar tudo certinho, né? Aham Tudo pra melhorar o conteúdo pra vocês Agora vão almoçar, meu povo Aí, minha gente Quentinho, abençoado, ó Arroz, feijão, farofa Salpicão Salada mista E churrasquinho Eu amo churrasco, gente Sempre quando tem churrasco lá no restaurante A gente compra, né, filho? Verdade E quando a gente não faz aqui também, né? Que Deus abençoe o nosso alimento Que o nosso pai é o churrasco Nunca deixa faltar Vamos provar? Hum O cheiro tá bom Hum Muito bom, gente Muito bom Delícia Comidinha abençoada Eu compro, gente Eu compro Comidinha boa pra ele Pra ele ficar gordinho Tá bom, filho? Uhum Comida de lá é boa, né? E é isso aí, gente Vamos atacar Acabamos de almoçar Ah, mulher Soquei Que comidinha abençoada Tô cheia, gente Já sentei meu Buda aqui no sofá O mozão tá ali deitado, ó Já enchei o barrigão Agora tá descansando no almoço E é assim que fica Quando a gente termina de comer Aquela comidinha boa, né, meu povo? Uhum E é muito bom Descansar depois do almoço Tirar aquele soninho, né, minha gente? Verdade E é isso aí Estamos esperando o jogo do Flamengo começar E começou, hein, meu povo? Vamos tomar aquela gelada, filho? Vamos Vamos? Uhum Tá geladinha Ah, nossa E tá alagada na malvada Muito bom, né, gente? Tomar uma geladinha de vez em quando Pra relaxar a cabeça Só Deus do Sagrado sabe da luta que tá sendo Recomeçar essa vida E enfrentar essa obra Não tá sendo fácil Mas Estamos muito felizes Mesmo com todo o contratempo, né, filho? E depois vai dar tudo certo, minha gente Quando aqui tiver tudo pronto Vai ficar mais tranquilo pra gente gravar, né? A gente ainda vai gravar bastante conteúdo pra vocês É que a obra prende muito, meu povo Não dá pra gravar no meio daquela loucura toda Tem que ficar de olho nas coisas A gente não gosta de ficar Gravando o povo trabalhar, entendeu? E é isso aí, minha gente Cerramos esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado de passar Esse domingo Cadinda com Luiz Paulo Já vai comentando aí Como foi o domingo de vocês também Que a gente vai amar saber Depois a gente vai tá lendo os comentários Deixando aquele coraçãozinho pra vocês, tá? Curte, comenta e compartilha esse vídeo E se assistiu até aqui Comenta aí Domingo Do Axé Domingo do Axé Que a gente vai Saber que vocês, seguidores fiéis Assistiram o vídeo até o final Um beijo da gente do Luiz Paulo Bom domingo Uma semana abençoada pra todos vocês E vamos viver a vida sem medo de ser feliz E essa semana vai ser uma semana de vitórias Beijo da Dina E até a próxima, pessoal Vamos tentar postar aqui pra vocês Pro canal Pelo menos um vídeo por semana, tá, gente? Tchau 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 Tchau